E que bem-vindo que chá-tubre, chá-vá-tubre Deus é o primeiro dessa nova vez, que é o nome de Deus e Deus é o nome de Deus Tu te resta o meu 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 nome de Deus Não acredita que por um desempeñado Tu te resta o meu nome de Deus Amém. 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 Amém.